Estamos chegando aqui no Parque Universitário, zona leste de Teresina, onde recebemos a informação de que um carro foi tomado de assalto aqui no Parque Universitário. Estamos chegando aqui, olha, vejam só, é um Celta, um Celta, esse Celta foi tomado de assalto aqui na Primavera Leste, próximo ao Parque Universitário. Vejam como ficou o estado e não há perseguição da viatura da Honda Cidadão. Então, vamos saber aqui do soldado José, o que foi que realmente aconteceu? Fazendo ronda pelo bairro satélite, tivemos informações que passou um carro em alta velocidade com os pneus furados e daí a gente começou o acompanhamento e conseguimos encontrá-lo aqui no Parque Universitário. Os indivíduos conseguiram lograr isso na fuga em três motocicletas. Certo, então eles saíram, perceberam a viatura da Honda Cidadão e saíram em fuga. Os indivíduos, três motocicletas que estavam dando apoio à operação deles aí nesse assalto. Existiu um mototaxista? Segundo informações preliminares, sim, existe um mototaxista dando apoio a esses elementos. Certo. Ainda não foi identificado. Ainda não foi identificado. A polícia está na captura dos elementos. Os indivíduos, tem outros diretores fazendo ronda aí, tentando capturar os mesmos. Está aí então, é um celta. Estamos aqui com a vítima. O nome da senhora, por gentileza? Maria dos Milagres. Maria dos Milagres. Como foi que aconteceu? Chegaram lá... Onde é que a senhora mora? Conjunto Primavera Leste. Conjunto Primavera Leste. A senhora pode contar como tudo aconteceu? Eu parei na porta de casa para entrar. Quando abri o portão, voltei para entrar no carro, e eles já chegaram e me fecharam, pedindo a chave do carro, pedindo bolsa, documento, tudo. Me mandaram eu entrar, eu entendi que era para entrar no carro, ele me empurrou para dentro do carro, eu entrando no carro, ele mandou eu sair, entrar para dentro de casa e arrancaram com o carro. Então, agrediram a senhora? Só botou a arma em mim o tempo todo, ficou com a arma em cima de mim, mas ninguém me agrediu não. Eram quantos elementos? Dois. Eram dois elementos? Está aí então, esse é o celta, o proprietário está aqui, a vítima, está bastante abalada. O carro foi tomado de assalto aqui nas proximidades do parque universitário. Então está aí, os pneus estão estourados e os elementos evadiram-se do local.